Então vamos lá, vamos começar uma apresentação geral, Tony Carvalho, seja bem-vindo aqui a nossa revista eletrônica, eu tenho um prazer muito grande estar com você aqui dividindo essa tela nesse momento, porque a gente teve a oportunidade de conviver durante um longo período de faculdade e eu tenho em você uma referência por conta do trabalho que você realizou e realiza e também pelo seu caráter e colaborador que é com os irmãos, com os amigos, com os colegas Então tenho o prazer de recebê-lo aqui, eu que considero o melhor repórter que existe aqui na região cisaleira pelas belas produções que você já produziu e agora vem mais novidade Conte pra gente que novidade é essa e seja bem-vindo aqui ao nosso programa A coisa complica aí porque primeiro que eu acho que você é o melhor repórter da região Ainda que eu acho que esse debate sobre ser melhor, não sei o quanto é válido esses dias Mas é um prazer, é interessante você falar em revista porque acho que tudo que a gente faz aqui, até o rádio comunitário, até o jornal da rádio comunitária é uma revista, acho que é o formato padrão de tudo que a gente faz aqui na região Fugir um pouco desses padrões fechados Acho que o formato de revista em tudo, tanto o Nakangaia, que é multimídia quanto um programa de jornalístico de uma rádio comunitária Enfim, é tudo no formato de revista, que é o caso de Ruma, por exemplo, que a gente vai tratar agora Tony Carvalho, você faz fotografia, documentário, faz teatro, faz televisão, faz o que mais, Tony, na vida? Paulo, eu comecei, nós somos colegas de faculdade, você reparou que eu estou respondendo com atraso Eu não tenho retorno do áudio no meu celular Eu estou acompanhando pelo PC, então eu estou ouvindo um pouco atrasado Veja só, é engraçado porque eu acabei de cara começando com televisão na comunicação e rádio Acho que meio que concomitantemente Através da TV Valente, um projeto de televisão que funcionou aqui no município de Valente Eu diria que entre 2003 e 2008 E graças a esse projeto eu acabei fazendo o curso de comunicação Nós fomos da primeira turma, você foi meu colega Fomos da primeira turma de comunicação da Uneb, em Conceição do Coité E graças a essa experiência com a televisão, com a rádio comunitária, né? A Valente FM, aqui a partir de 2004, enfim Então, juntando a experiência da TV comunitária, da rádio comunitária e do curso de comunicação O resultado, enfim, não podia ser outro De lá pra cá eu sempre venho trabalhando diretamente com isso, né? Desde a assessoria de comunicação até atualmente a fotografia Mas sempre, de alguma forma, tentando dialogar com a comunidade As pessoas sempre cobram que eu fale das diversas coisas que eu estou fazendo Eu trabalho com vídeo, com fotografia, com literatura, né? Já escrevi dois livros, estou escrevendo um terceiro agora Mas eu acho que ao invés de falar sobre o fato de fazer muitas coisas Eu prefiro chamar isso como multifacetas de diálogo com a comunidade Seja na foto, seja na literatura, seja no vídeo Eu acho que é sempre isso Eu estou sempre tentando compartilhar a informação, conhecimento Enfim, uma troca com a comunidade É sempre diálogo, né? A revista que será lançada nesta quinta-feira, dia 7 Qual é o rumo dessa prova, dessa revista eletrônica? Como é que eu vou poder acessar? Como é que as pessoas, que tipo de conteúdo vai ter? Queria que você antecipasse alguma coisa pra gente E, especialmente, como ter acesso a esse conteúdo? No final do colegial, né? Aquela coisa, não vou dizer colegial Mas quando a gente está saindo do ensino médio Acho que no final da década de 90 era muito comum o fanzine, né? Muita gente fazia aqueles pequenos jornais com formato de folder Enfim, informativos, revista, né? E eu não acompanhei esse movimento Eu estava em outras paragens, eu estava mexendo com outras coisas Eu acho que chega a ser um retorno a esse formato de comunicação com a comunidade O fanzine era barato de fazer Geralmente o pessoal imprimia numa folha de ofício Fazia aquela... E aí colocava alguns textos dos próprios amigos Enfim, se comunicava com o seu círculo Que podia ser grande, pequeno, não importa Então hoje, com todas as possibilidades técnicas que a gente tem É natural que o fanzine moderno seja eletrônico, né? Que a gente não gaste papel Que a gente possa incluir links neles E a proposta de Ruma, que é o nome da revista É poder congregar uma série de pessoas que estão produzindo conteúdo aí Que não chega na comunidade Ou até estimular quem está parado a fazer alguma coisa Então o conteúdo de Ruma basicamente vai ser poesia Vai ter artigos também Tem colegas nossos escrevendo artigos para colocar na revista Entrevista também, podcasts Inclusive tem um seu também nessa primeira edição E a intenção nossa é, inclusive, entrevistar a Dona Cimento Cantor e compositor do território Muito querido por nós E que tem um talento enorme E que tem muito para compartilhar com a gente Então a proposta de Ruma é trazer o conteúdo completamente multimídia Vai ter texto, fotografia, áudio, vídeo Aí você me pergunta Como é que vai ter áudio e vídeo numa revista? A ideia é que ela tenha links A gente tem um canal agora no YouTube Um canal de Ruma Onde a gente vai colocar esses podcasts Também essas entrevistas em vídeo E aí lá na revista mesmo Você clica e já abre a entrevista no seu celular A ideia de Ruma é estar nos celulares das pessoas Onde elas estão hoje se conectando com o mundo É um formato pequeno, poucas páginas, textos curtos E que você pode, a qualquer momento Seja onde você estiver, num momento de tranquilidade Sentar, ler, ouvir, assistir Essa é a ideia Já tem gente comentando aqui Meu amigo Maurício Oliveira Maurício está em Goiás Se tiver perguntas a fazer também A gente pode mandar Que a gente vai soltar aqui para o Tony Tony, a partir de quinta-feira Que horas, como é que eu acesso O link a gente pode disponibilizar A partir de amanhã Quem quiser receber no celular também Como é que faz? Então, a proposta é a seguinte Ruma terá o formato da tela dos celulares Certo? 1920 por 1080 Você pode ler com o celular em pé Na vertical E será em PDF Por ser em PDF Será facilmente compartilhada Por WhatsApp ou por e-mail O que a gente está fazendo hoje É disponibilizar O direct do Instagram da revista Que foi criado há poucos dias Que é Ruma Underline Ig Certo? Ou você pode também Entrar em contato com a gente A gente vai colocar no ar Hoje o site de Ruma Revistaruma.com.br E aí vai ficar mais fácil Porque lá também tem um campo de mensagens E a revista estará disponível Para download no site Eu vou até repetir Revistaruma.com Na verdade Não é PBR Revistaruma.com E lá a galera vai poder Baixar também O seu exemplar Em PDF Lembrando que o site Vai entrar no ar Quando a revista For lançada Nessa quinta-feira A nossa ideia É fechar a edição Na tarde da quinta Então à noite A partir das 18 horas A qualquer momento A gente já vai estar disparando Porque tem pessoas Que estão cadastrando O número delas Mandando para a gente O número do WhatsApp Para que a gente possa enviar Os exemplares Ok Revistaruma.com Esse é o link Tony Eu queria que você falasse Algo mais Que tenha a complementar Se queira adiantar algo Mas se não A gente passar a falar Também Sobre a expedição O caldo do Cisal Que eu quero exibir ainda hoje Aqui ao meio dia Esse documentário Dessa produção que você fez Então Paulo O que eu tenho para dizer É o seguinte Essa ideia da revista Ruma Nasceu em Valente Ok Mas ela está aberta Para pessoas de todos os lugares É tanto que você Que mora em Conceição do Coitete Está participando Vai entrar com o podcast Quem quiser colaborar Com a revista Com o artigo Com poesia Com o podcast É só entrar em contato Com a gente Pelo site de Ruma Pode entrar em contato Com você Comigo De alguma forma As pessoas chegarão A Ruma E só lembrando O Instagram é Ruma Underline Ig Certo? Ig No Instagram E a nossa proposta É Estar abertos Para a comunidade Mas sendo uma mídia alternativa A gente quer dar espaço Para Conteúdo Que a gente não vê Todo dia Por aí Na grande mídia Mas É importante Que as pessoas Saibam disso Homem Mulher Não importa A gente Seja lá de que cidade for A gente quer receber conteúdo Fiquem à vontade Por mais que a gente Ativa de um grupo Pequeno de pessoas Nós não somos as únicas pessoas Que vamos fazer Ruma Não É por isso que o nome É esse Ruma Porque é uma Ruma De pessoas Fazendo uma Ruma De conteúdo Para a comunidade É dar voz Para pessoas Que estão produzindo aí E que não Não tem alcance Uma coisa que eu percebo Paulo É que É tão difícil Produzir conteúdo É tão difícil Disseminar conteúdo Por mais que Tecnicamente A gente esteja Mais fácil hoje Que às vezes Nem parece que nós Somos produtores de conteúdo Parece que a gente É traficante de conteúdo Porque além de ser Tão difícil Parece que É contra a lei Fazer isso Porque as dificuldades São tão grandes E às vezes Parece que A dificuldade Também de disseminar De publicizar Parece que ninguém Pode saber Sabe De tão complicado Que é Então a gente Precisa de fato Sempre estar desbravando Para conseguir Alcançar pessoas E poder fazer Com que Também existe Um circuito Alimentado Dentro da própria Comunidade Mandando informação Para ela Muito bem Tony Carvalho Conversando com a gente Aqui hoje Sobre a revista Ruma A pergunta Do Maurício Oliveira Já foi respondida Pelo meu amigo Tony O leitor Vai poder sugerir Sim Maurício No site No Instagram Pode fazer já Contato Também no Facebook Pode fazer a busca Para a gente Já colaborar Para as próximas Edições Do Ruma Que vai ser Essa Que é a novidade Já para a região E Tony Fale para a gente Um pouquinho Sobre Como foi Essa expedição Carlos Que você fez Aqui na região No território Para que na sequência A gente possa exibir O documentário Também para As pessoas Que estão nos acompanhando Então Paulo Eu acredito que Sua audiência É muito grande Em Coité Há três anos Eu tive a oportunidade De levar Minha expedição fotográfica Que se chamava O Caldo do Cisal Para a Semana de Cultura De Coité Ela já tinha sido exibida Aqui em Valente Durante o São João E O que que acontece Era uma exposição De fotos Que trazia Imagens De algumas cidades Do território Mas não trazia Imagens De todo o território E Essa exposição Aconteceu em Valente Aconteceu em Coité De repente Foi parar na Semana de Cultura Do Recôncavo Baiano Em Alagoinhas E eu fiquei preocupado Porque não era o território Que estava lá Era um punhado de cidades Era metade Acho que eram umas dez só E eu fiquei Já estava meio constrangido De chamar De o Caldo do Cisal E estar contemplando Só metade das cidades E como eu sou ciclista Eu acabei misturando Um pouco Duas paixões A fotografia E a bicicleta E resolvi fazer Uma expedição fotográfica Por isso Foi assim que surgiu O Caldo do Cisal Então Através de alguns contatos Com ciclistas De várias cidades Ou às vezes Conhecendo Na hora que eu chegava Eu tracei um roteiro E percorri os 20 municípios Do território do Cisal Do final de outubro Até fevereiro desse ano E saí fotografando O que eu encontrava Pelo caminho A proposta era Poder trazer Tanto Fotos de paisagens Mas principalmente As pessoas A gente está passando Imagens inclusive Da exposição Que aconteceu Aí em Coité O que é que acontece Eu fui numa bicicleta Com algumas malas Algumas mochilas E com equipamento fotográfico Algumas roupas Basicamente Duas mudas de roupa A expedição durou Quatro meses E eu pude Trazer Esse arquivo de fotos De todas as cidades Do território Contei com a ajuda De muitas pessoas De grupos de ciclismo E finalmente Pude concluir O que de fato É a exposição O acervo de fotos O Caldo do Cisal E isso acabou gerando Também um documentário Evidente que eu acabei Filmando todo o processo Toda a viagem Que resultou Nesse documentário Muito bem Esse é o Tony Carvalho Que está falando Conosco hoje Essas imagens Como ele disse Foi da Semana da Cultura De Conceição do Coité Que gerou Essa inquietude Para que Tony Pudesse ir Mais além Eu já assisti O documentário Gostei Gostaria de recomendar As pessoas Para verem Essas imagens São da Semana da Cultura Como eu disse Mas as imagens Do Deste documentário Nós também Vamos acompanhar aqui Em nossa programação Tony Eu quero agradecer Com muito carinho A sua presença A sua participação Você ter aceitado Você ter aceitado o convite De divulgar Antes de ocorrer O lançamento Dessa revista E estou ansioso Para ler também Ouvir e assistir O conteúdo Parabéns aí Sucesso E conte conosco Obrigado Obrigado Paulo Mais uma vez Pela parceria Eu indico As pessoas Enfim O documentário Tem uma hora De duração Mas não vai ser Percebida Essa duração Eu tenho certeza Que vocês vão ver Porque são 20 cidades É muito rápido Enfim A coisa De repente Passou uma hora E você nem percebeu Caso as pessoas Não consigam assistir Agora Enfim Está no Youtube É só pesquisar O Caldo do Cisal E vocês vão encontrar O documentário Mais uma vez Obrigado Paulo Pela parceria Por estar Rente Nesse trabalho De se comunicar Com o Cisal E quem já está Aqui Dividindo tela Com a gente Júnior Martins Júnior Se você puder Coloca o celular Coloca o celular Na vertical Na horizontal Na horizontal Para a gente ter Acho que agora Acho que agora Vai ficar O dele não mudou muito Não vira não Agora ele está me ouvindo Veja Tony Que ele está me ouvindo Ele está me ouvindo Facilmente Drica Foi quem mais Divulgou essa live Viu Tony Parabéns A sua irmã Estou sabendo Pelo sobrenome Mas Juninho Você queria falar também Sobre essa revista Você já deixou Um comentário aqui Fala aí com a gente Júnior Martins Meu amigo Radialista também Jornalista Jovem Comunicador E mora hoje Na cidade de Capim Grosso Boa tarde Júnior Boa tarde Paulo Boa tarde Tony E a galera aí Que está Olá Quero parabenizar Viu Tony Parabéns mesmo Gostei da ótima iniciativa Porque nossa região precisa É Uma coisa que A comunicação Precisa ser mais valorizada E você Eu lhe acompanhava Na época da TV Valente Até hoje Eu até hoje tenho Documentários No YouTube Já achei Já encontrei Vídeo seu Paulo Marcos Uma foto de Paulo Logo no início Na Valente FM Também Que é A gente Recorda Aquele tempo Meu tempo Na Sabia FM Também Foi muito bom Muita experiência Que eu aprendi Muito com o Paulo Paulo Para mim Foi um professor Ele está sendo Bonzinho Comigo aqui Tony Então Eu vou conversar Vou continuar conversando Com o Juninho Tony Sobre as notícias Lá da região De Capim Grosso Então Quero me despedir Te agradecendo Mais uma vez E dizer que estamos juntos Valeu meu irmão Então Eu quero só dizer Para vocês Que estão assistindo agora Esses contratempos técnicos Só mostram A nossa realidade Jovens comunicadores Tentando lidar Com novas tecnologias Com novidades técnicas Com uma estrutura Que não ajuda Até De comunicação De internet Mas a gente se vira E tenta entrar no ar Do jeito que pode Para tentar levar A comunicação De alguma maneira Muito bem É isso mesmo Obrigado Tony Valeu querido Vou agora Obrigado A gente se fala Vou agora Para Capim Grosso Diretamente com Júnior Martins Que já divide a tela Também com a gente Aqui Para falar sobre A situação Lá na cidade De Capim Grosso Na região Júnior Eu queria que você comentasse Também Sobre o blog Qual é o destaque De hoje Do Girando pela Bahia Um grande abraço Boa tarde mais uma vez Querido Boa tarde Boa tarde a todos Os amigos Que estão online Paulo Você citou bem Sobre a questão Do coronavírus Aqui em Capim Grosso Ontem foi Diagnosticado Mais de dois casos Aqui em Capim Grosso E no final da noite Aproximadamente Às 22 horas Eu estava Até no momento Na UPA Onde deu entrada E acabou Vindo a ópito Aposentado Juvestino De Jesus 70 anos Vítima da Covid-19 Aqui em Capim Grosso A restrição Tem duas semanas Mais ou menos Que acabou Mas Afetou a cidade Bastante Aqui Em torno Só ficou aberto No período Da pandemia Que pediu Fechamento E isolamento social Em torno De supermercados E oficinas E serviços essenciais Farmácias Essas coisas Hoje Se você chegar Em Capim Grosso A principal avenida Da cidade Que é a avenida ACM ali Você não consegue passar Em frente à Caixa Econômica Por o fechado As ruas Mais ou menos Exemplo Como está em Coité Para as pessoas E muita gente Muita gente mesmo Do outro lado Da rua Da Caixa Econômica Tem um ponto Do Caixa Aqui Onde está fazendo A curva Para a prefeitura Dá mais de Cinco quilômetros Mais ou menos Eu estou um pouco Exagerando Mas tem Muita gente Muita gente mesmo E no outro lado Da cidade No final Da ACM Se Paulo conhece A agência Da São Luís Falcão Real Ali tem uma lotérica E ali a fila Está subindo Aos Correios Mais ou menos De gente Para sacar o benefício Outra Bolsa Família Então A aglomeração De pessoas Muito grande Muito grande Muito grande Muitos comerciantes Reclamam Por causa Pediu para fechar o comércio Mas aglomeração Já foram descartados A cuidados A máscara Então Já são dois casos De mortes Isso Dois casos De mortes Capimgrosso Que foi o primeiro Do senhor Que era comerciante E agora Foi para o segundo Caso ontem Que é desse aposentado Daqui de 70 anos Então Se confirmou O segundo caso Como eu falei anteriormente Era por volta Das 22 horas Nesse momento Eu estava até na UPA Meu sogro Acabou passando mal Uma virose E aí Eu acompanhei ele Na UPA No momento Que a gente chegou Foi no momento Que a secretária Se encontrava lá Junto com os técnicos E confirmando O óbito Do aposentado Eu queria Que você comentasse Para mim agora Como é que está E como é que a gente Faz para acessar Qual é o endereço E o seu blog Que você tem Mantido no ar Eu estou com o blog Girando pela Bahia É um Antigamente O Paulo conhecia Era o Junior Notícias Aí agora A gente resolveu Mudar um pouco E aumentar uma equipe Botar uma equipe boa De analista De conferir De redação A gente está com o blog Que é o Girando pela Bahia www.girandopelabaia.com Lá tem as principais notícias De Coité Da região De Capim Grosso Aqui Onde a gente Traz muita informação E a gente Quer a participação De todos Só ressaltando O blog O site Hoje Não é um site De notícias É um site Que movimenta Um pouco Política Opiniões A gente Pode demorar Um pouco De postar As informações Mas a gente Primeiramente Passa pela equipe Vai averiguar Se é verdade Porque hoje O que mais acontece Hoje é fake news Então a gente Tem que ter o cuidado De olhar Conferir Se foi isso mesmo Que aconteceu Antes de estar Postando Publicando Eu prefiro Passar por isso Demorar um pouco De publicar Sentar com Doutor Reisson Sentar com Os colaboradores Robério David Doutor Fagner Conferir As informações Para depois Publicar Não chegando Ali Qualquer outro Comentário Em texto Sem necessidade Alguma coisa E logo postando Antes de verificar Se é verdade Ou não O fato Então Foi uma linhagem Que eu até aprendi Com o Paulo Sempre verificar O fato Antes de ser Comunicado Porque o Paulo Foi meu professor Não é Paulo Eu posso falar É meu professor Na área de comunicação A gente Trabalhou junto Na rádio Também Na rádio Sabia FM Na SECON De concessão Do Coité Então Tenho muito carinho Com você também Juninho E espero que Você volte Outras vezes Trazendo informações E quem sabe Boas notícias Não só notícias Do coronavírus Boas notícias Aí da região Aí da cidade De Capim Grosso Muito obrigado Pela sua presença Juninho Valeu Paulo Eu que agradeço Agradeço a todo mundo Aí online Curtindo E estou aqui A disposição Tanto eu Tanto girando Pela Na cangaia Estamos aí juntos Estamos juntos Qualquer informação Qualquer novidade Vamos trazer Agora Paulo Só vou te dar Um Mais outra Uma informaçãozinha Estive Em alguns minutos Aqui atrás Com Um dos responsáveis Lá da prefeitura De São José Do Jacuípe A cidade aqui Vizinha de Capim Grosso E lá Como muita gente sabe Lá Não tem hospital Lá tem um centro De atendimento Tipo um posto de saúde Onde as pessoas Estão se aglomerando Para poder ser atendidas Então está tendo O máximo de cuidado Porque hoje A UPA de Capim Grosso É a UPA central A região de Capim Grosso A UPA de Capim Grosso Atende toda a região Tanto que Xavira São José Da Jacuípe Tem gente A Danimairi Cidade de Ciclo Vizinha Então É uma movimentação Muito grande Que temos aqui Então qualquer hora Estão trazendo mais informações Valeu Paulo Obrigadão Um abraço Obrigado querido Obrigado mais uma vez Júnior Martins Participando aqui com a gente Diretamente de Capim Grosso Valeu querido Estamos às 12 horas agora E 38 minutos 12 e 38 No programa de hoje A gente teve A participação De Júnior Martins Do Girando pela Bahia Nós tivemos a presença A participação De Tony Carvalho Que está lançando A revista Ruma.com A revista de Tony É uma revista Do território Da região Para contar As novidades Culturais Artísticas O Instagram Está na tela Arroba Ruma Underline Ig Essa revista Será lançada A próxima Quinta-feira Dia 7 de maio E foi O assunto Principal aqui Desta Transmissão De hoje E aí E aí E aí E aí Obrigado.